Marcelo é estruturista, ensinando a Cristian. Vamos aí Marcelo, vai pegar no braço dele e agachar. A instrução, bora Cristian, bora Cristian, vai! Oxe, essa distância aí, menino acerta... Mais pra cima, mais pro centro. Porra, exato, aí, aí! Vai pra baixo. Vai pra baixo, pra esquerda. Mais pro centro, tá indo muito pra esquerda. Ponto 40, Glock, ponto 40, também é um pipinho do caralho, né bicho? Tira aí, tira aí! Ponto 40. Põe o joginho aí, Jundi! Aí, ó! Deve pra acertar? Caralho, olha o canto! Acho que tá... É a coisa melhorando. Primeiro que tu deu, tu deu ali. Falei, vai pra baixo. Ele foi acertado. É, vamos continuar. Aqui está tudo, velho. Vamos treinar para começar melhor o nível. Quantos feet tem aí? 10 metros? É o quê? 10 metros isso aí? É, 25 feet. 25 feet. Isso aí, continuado. Está errada de tudo. Está errada de tudo. Está errada de tudo. Está na cabeça. Tivemos a noção. Está na cabeça. Ele já tirou na cabeça. Olha o Juninho aí. Bora, Juninho. Eles dois que você deu para pegar a cabeça, pegou um do lado ou do outro? Eu mesmo. Ele já tirou dois duros. Está errada aí? Mas deu para matar o caboclo, entendeu? O senhor errei dois de um peito de 15, né? É, mas só os tipos do meio que matou ele, viu, filho? Não matou não na cabeça. Só esses aqui que matou ele. Esses aqui não matam não. Não matam não. Não mataram. Não mataram. Não mataram. A bola sai. A bola sai. A bola sai. Não mataram lá. A bola sai. A bola sai. É, estou falando. A bola mata quem está atrás, pô. Menina, eu não vou conseguir te escutar não, porque eu não posso tirar o headphone. Desculpa só o que tu vai escutar aí, quando eu estou te escutando. Não, vamos lá. Esse aqui é mais prático de botar que o outro, mas depois usa aquele bagulhinho pra ver como é que é. Aquele é coisa de fresco, vai rapidão. Aquilo é coisa de fresco. É. Quando tu começou a botar. Não sei o que eu vou fazer com não. É. Quer que eu lasque meu dedo pra passar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sim, explica aqui. Porra, tu botou aqui, foi? Como é que é o fio? Não. A mesma coisa. Coloquei aqui. Vai ser aqui. Entendeu? Só isso, só. Vamos apertar aqui pra soltar. Acabou de tirar, ela vai parar aberta. Vai diferente da pistola que a pistola toda aberta Vai inventar isso aqui, vai abrir Vai ficar aberto, você vai ver Aí você vem aqui com esse dedo Tira o dedo do gatilho, bota aqui e apertou Aí Abreu Isso aí Eu tenho que fazer isso aqui toda vez que eu vou Agora não precisa Só a primeira vez Agora está para tirar, safe está para frente A gente sabe o que é tudo, porra, está tudo empobrado Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Não acabou não Só isso Você deu bem, eu sei que tinha que tirar uma do... Deu a munição Essa porra! Já erra, já erra! Porra, rapaz! Ratazana de chumpe, vai na hora! Porra, minha mira! De peito, mais merda! Aqui, acertei com dois... Aí você foi baixando, baixando... Aí na cabeça... Tô bem! Três tiros... Eu não sei se quando eu binei a... É... A arma tava muito pra baixo, você tava todo torto... Então ajeitou a costura... A coisa é... Tava assim, ó... Eu não tava conseguindo... Eu tava vendo, ó... A ponta da arma tava assim... Ele tava assim, todo torto... Então ajeitou a postura... É... A postura tudo! É... A instrução de Marcelo... Você atirar com o instrutor é totalmente diferente... É muito melhor! Entendeu, velho? Dá, 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 dá! A ponta, a ponta, a ponta! Óbvio! Vou atirar com a minha! Tá aqui, amor! Beleza, meu amigo! Até o próximo vídeo!